Fala, rainhas e rainhos! Eu sou o Radz e estamos aqui para mais um vídeo como vocês estão, meus jovens. E neste canal nós já falamos de vários tipos de microtransação, de jogos que abusam de microtransação, mas eu nunca falei de alguns tipos bizarros de microtransação, ou microtransação que pelo menos ali tem uma... tem um approaching diferente, né? Tem uma forma de abordar diferente, de te assaltar diferente, podemos dizer assim. Pois é, hoje vamos falar de tipos de microtransação que são muito criativas. E, cara, microtransação criativa, eu nunca imaginei que pensaria num termo desse, microtransação criativa. É, vamos falar basicamente disso aqui, de jogos que tem microtransações muito criativas. Os caras dão aquele rolezeiro ali para poder pegar seu din-dinzinho, que é muito bom, né? Din-din é bom, então os caras fazem tudo. E antes de começar o vídeo falando em din-din, economizar din-din é muito bom, e você ter um curso por menos de 30 reais por mês é melhor ainda. Então vai lá e dá uma olhada na Dunk Code, que é um curso de desenvolvimento de jogos, e ainda mais que tá dando um bônus de um curso grátis ao você adquirir o curso principal deles, que é o curso de design de games. Então você vai criar jogos e vai fazer o design deles nesse curso completo aí. Então você vai desenvolvendo as mesmas plataformas que jogos como Batman, Arcanite foi desenvolvido, Fortnite, Street Fighter, então corre lá, que é um curso muito bom, o link é o primeiro aí na descrição. E deixa o seu like, se inscreve no canal e chega mais pro vídeo comigo, vem, vem. Bem, jogos aí de Battle Royale já tá até meio que saturado no mercado. Onde você olha e respira, você acha jogo de Battle Royale, sei lá. Vou criar um jogo de copos de plástico, taca Battle Royale dentro do jogo, mano. Jogo de corrida, taca Battle Royale dentro dele também. Tem até Battle Royale de fragata no bagulho, tem Battle Royale de tudo nessa merda. Mas, alguns jogos aí, né, ao invés de tentar fazer um diferencial positivo pra poder fazer um público pro seu jogo, eles acabam fazendo tudo errado, tudo na contramão, e é uma coisa negativa no jogo, e é o pior de tudo, é sua microtransação. E eu tô falando do jogo chamado The Curling. Esse jogo, ele teve o The Curling 1, teve o The Curling 2, ambos falharam miseravelmente em placar no mercado. Seja pela competição, seja pela qualidade do jogo. E, basicamente, as fórmulas de jogos Battle Royale. Um jogo que você cai no mapa com vários players, só que aqui ele mescla ali sobrevivência, crafting, né, que você vai pegando coisas, e aí você vai lutando com os outros jogadores, você vai meio que, meio Hunger Games do Minecraft da vida aqui. A galera que gostava disso acabou sendo meio fisgada por esse jogo, né. Mas ele não sobreviveu por muito tempo. E aí, então, eles decidiram fazer o jogo meio que revoltar aí a vida, ressuscitar o game, pra ver se de alguma forma isso dava certo, né. Já deu errado duas vezes, quem sabe a terceira dá certo. Eu acho que não. E aí, chamaram o The Curling Origins, o novo jogo dos caras aí, chegou. Maravilhoso, pomposo. Inclusive, ele teve, lá em 2016, ele teve um pico de 12 mil pessoas jogando, né. O que é, de certa forma, bom pra um Battle Royale iniciante aí. Legal, show de bola. Mas, o grande problema é que, agora o jogo estava gratuito, o que chama atenção, né. Pô, mais um Battle Royale gratuito, pelo menos, né. Um diferencial positivo. Nem todo mundo hoje quer pagar mais por um Battle Royale, porque já tem um monte, né, disponível. Mas, e se eu falar que o jogo, na verdade, é um bait de Free to Play, porque, na verdade, ele não é nada mais do que uma demo. É mais ou menos essa daí a pegada. Acontece que os caras tiveram a bendita ideia. Nosso jogo já faliu duas vezes. Vamos fazer o terceiro, mas dessa vez vai dar certo. Mas vamos fazer o seguinte, o jogo é de graça, mas você só pode jogar uma partida por dia. E por que uma partida por dia, vocês me perguntam, meus amigos. Porque, se você quiser jogar outra partida, você tem que pagar tokens pra isso. Então, as partidas, mais ou menos, tem uma paywall. Você pode jogar uma vez por dia, a cada 24 horas. Ah, se você quiser jogar mais, você tem que comprar as moedinhas do jogo, que te permitem jogar um pouco mais. Ou você ficar em primeiro lugar lá. Se você ganhar a partida, você ganha uma moedinha, que te dá direito a uma outra partida. E é óbvio que você não vai ganhar todas, né. Então, você teria que pagar por isso. Então, esse jogo não é bem Free to Play, né. Já tá ficando estranho o bagulho. E aí, você vai dar uma olhadinha no preço. Tipo assim, se você quiser jogar três vezes ali, além da sua primeira vez, você tem que pagar um dólar. O que são quase cinco reais aí, né. Cinco reais pra você jogar uma partida. Ou você pode comprar mais packs aí, né. Como, por exemplo, você pode comprar 20 tokens, que são basicamente fichas, né. Por cinco dólares. Uau! Maravilhoso, né. Vinte e poucos reais. Pra você jogar vinte vezes a partida do jogo. Ou tem packs aí também, que você, tipo, pode assinar por dias ali, que te permite jogar. Então, bem. Esse jogo não é bem gratuito, né, meu amigo. E acaba sendo mais caro pagar por ele, do que você comprar um play ou no Battlegrounds da vida. Então, por que diabos você vai jogar The Culling? Foi a decisão mais burra que eu vi na história. Ainda mais um jogo que não tem, tipo, moral de mercado. Não tem crescimento de mercado nesse ambiente de jogos. E se você for dar uma olhada lá na própria Steam, por exemplo. Bem, tem bastante gente jogando ele. Aqui, eu tava vendo isso aqui mais ou menos à noite. E no dia tinha o máximo ali de cinco pessoas jogando. E na hora que eu fui checar, só tinha uma pessoa online. Deve ser o ADM, talvez. Sim, o jogo que teve, de certa forma, um pico de 12 mil pessoas, que é um bom pra um jogo estreante. Hoje tem uma pessoa jogando. Porque ninguém é otário pra pagar por isso. É um absurdo. E pra mim, isso daqui é uma das novas técnicas de microtransação mais loucas que eu já vi na minha vida. É, vai falir de novo. Já faliu, na verdade, né? E muito bem. Bem feito que faliu. A gente tem o The Hunter Classic, que é um jogo simplesmente de caçada. Eu, particularmente, não sou muito fã desse tipo de jogos. Mas tem um público fiel pra esse tipo de game. Muitos dizem que esse jogo é até ali bem realista, pulpadão de jogos de caça. E, porém, o jogo é um extremo bait. Porque ele é free to play. Mas, na verdade, ele não passa de uma demo bizarra, bloqueada por trás de microtransação. Que você tem que pagar pra poder jogar realmente ele. Porque o jogo simplesmente coloca você ali andando numa floresta, que você tem que procurar animais ali pra caçar. Porém, quando você entra no jogo, você vê que não é bem isso. Você anda por um bom tempo. É difícil achar até alguns animais. E quando você acha e vai atirar neles... Bem, aparece dizendo que você não tem licença pra isso. Eis que você descobre que você pode caçar apenas dois tipos de animais, que é o que você tem licença. Se você quer licenças extras, pague. Pague ali pela licença com dinheiro de verdade. É basicamente isso. Então, você tem dois bichinhos pra mostrar como é que é o jogo. E o resto tudo você tem que pagar. Que jogo free to play é isso? Isso é uma demo, velho. Que absurdo é esse, meu amigo. E aí existem serviços de assinatura pro jogo, né? Em que você paga ali uma taxa, aí você tem as licenças liberadas e tal. Mas é catastrófico, né? Meio zoeiro. Isso aqui é meio troll mesmo. E engana muita gente que entra achando que vai jogar tranquilamente. Pagar por uma skin, às vezes uma arma, uma munição diferente, alguma coisa. Mas não. Pra você basicamente jogar o principal do jogo que você tem que pagar. Ah, mas dá pra farmar as coisas lá e conseguir. Que é, vai tentar aí. Se você não vai demorar um ano pra conseguir farmar um dinheiro no jogo. É artificialmente feito pra você realmente pagar ali a assinatura do jogo. Talvez muitos já estejam careca de saber que Metal Gear Survival talvez seja um dos piores jogos de todos os tempos. E que a sua desenvolvedora Konami... Ah, antes que eu esqueça, Konami te odeio. Simplesmente ele fez o jogo pra lucrar em cima do nome Metal Gear depois da saída do Kojima. Eu acho que todo mundo meio que tá careca de saber, né? Que o jogo é ruim, é problemático e não tem nada a ver com Metal Gear realmente. Porém, ele tem uma prática muito absurda de microtransação que talvez eu não tenha comentado tanto aqui no canal. Que é simplesmente o fato de você bloquear uma feature do jogo por meio de uma paywall. Algo que basicamente já está em todo jogo. É tipo, sei lá, velho, você comprar um jogo e você ter que pagar pra jogar ou rodar o jogo no Ultra. Senão ele só roda no médio. É um bagulho que tá lá no jogo que é pra tá de graça e você tem que pagar. É mais ou menos essa pegada. Só que aqui a gente tem isso com save files. E não é só a Konami que tá entrando nessa moda aí, absurda. Pra mim é um dos piores tipos de monetização, né? Mas que no Metal Gear você podia criar um personagem ali, um jogo, né? E aí você tinha aquele slot de save daquele personagem. Porém, se por algum raio de motivo... Você terminou o jogo. Ou você quer, sei lá, seu irmão quer jogar e vai criar um outro save com outro personagem. Você tem que pagar. Sim, basicamente, o save slot do jogo pra você salvar o personagem extra no jogo é pago. E detalhe, o jogo não é gratuito. O jogo é pago. Você paga por ele e ainda você tem isso. Que você tem que pagar dentro do jogo. É muito louco, né? E cara, não é tão barato assim. Custa em média 10 dólares o slot, velho. Se você for converter pro dólar... Eu não sei se eles cobram a conversão direta do dólar. Mas vamos supor que não. 20 reais que seja, mano. Já é um absurdo pra você pagar por um save. Algo que é pra tá no jogo. E como eu disse, esse tipo de prática, infelizmente, parece que tem algumas empresas tentando fazer isso aí pra ver se cola. Que é no caso da SEGA com o Yakuza Like a Dragon. E isso me deixa putaço da vida. Yakuza é um jogo muito bom. Cheio de coisas pra fazer. O Like a Dragon tem uma pegada diferente porque ele é um jogo do Yakuza. Mas aqui o seu combate é por turnos. E vai chegar aí, né? A nova maravilhosa DLC do jogo. Que você pode jogar o New Game Plus. Olha que legal. Vários jogos tem isso. God of War novo aí chegou depois. Dark Souls. Você começa um jogo novo. Ele tá mais difícil. Ele tem outros níveis de dificuldade. Como Devil May Cry faz. Mas tudo isso de graça. Que não. Você pagou ali pra jogar o Yakuza Like a Dragon. Você tem que pagar ali alguns dólares. Pra você liberar o New Game Plus. Então se você zerar e quiser zerar de novo numa nova dificuldade. Você tem que pagar. Não é algo que tá dentro do jogo pra você usufruir. Pague duas vezes. Compre o jogo e pague mais pra jogar uma feature que qualquer jogo tem de graça. E meus jovens juvenis. Esse aqui é o vídeo. Eu espero que vocês tenham ficado felizes com essas monetizações. Pra não dizer o contrário. Abre o olho. Tome cuidado. Porque muitos jogos tentam ali. Colocar uma monetização meio torta aqui e acolá. Pra ver se cola. E mano. Se algumas delas virarem moda. Realmente começa a ficar um absurdo. Né? Então vigia aí. Os seus jogos favoritos. E muito obrigado pela atenção de vocês. Um beijo. Um abraço. Um beijo no popô. Até o próximo vídeo. E fui. E aí? E aí?